Que Z quase ele coloca a mira, cobrado agora pelo Lux, fica no 2 contra 2, só que a C4 ainda não foi plantada, chegada de mais um pelas costas e esse daí é o perigo, é o Naoki agora jogando contra o Lux, que excelente disparo, vamo Lux! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais CS que vocês tanto curtem, e lembrando a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles, e não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal, vamos pra o que interessa, são os melhores momentos, bora! A gente não via isso desde 2021, depois eu falo pra vocês um pouco sobre isso, porque já tem entrada rápida na A! Tem entrada rápida, explosão aqui, pistol round, a gente tá do lado do TR, já vem a abertura do Biguzeira pra fazer nosso, um atropelo rasgou o primeiro, na verdade quem fez essa primeira aqui foi o Lux, foi cobrado ali na sequência o Biguzeira, acabou caindo agora essa pressão do time da PEN pro bomb da A, já se converte pro bomb da B porque era um fake, entrada por aqui pra cima do Chico, vamo ver se ele consegue pegar um jogador ou não, vai recuar, vai guivar, grana adianta belada agora pra hora de machucar o plant, tira metade da vida do NQZ! Mas o Nissin faz a cobrança pra cima dele, a equipe da PEN tem o domínio do bomb, tem a C4 plantada, são quatro jogadores de pé, acaba caindo agora de lado ali o Nissin, Cauê também tá no chão, começa a complicar a situação, resta apenas o Lux, uma reviravolta do time da PEN, vamo Lux, tá nas suas mãos, pra ganhar um round mais aí! Aparece o Sense, e agora esse avanço aqui com a Canito, tá bem avançado, agressivo, olha, perde muita vida a Biguzeira, já cobra o primeiro, hein? Sense tá no chão! E vem a pressão aqui pra cima do corredor, vamo ver, curta distância, Lux foi ali atropelado, mas o Biguzeira faz a trade, o JKM aparece, vamo ver se ele vai ser finalizado, tá ali no meio da Smoke, faz a abertura, agora tenta conseguir mais uma, que o time da PEN garante, fica no 3 contra 2, tem pouca vida, dois jogadores tem que recuperar armamento, hein? Tem que recuperar armamento na passagem, acaba caindo, o Cauê fica nesse 2 contra 2, cai também o NQZ, agora fica nas mãos do Nissin, ele no clutch, esse 2 contra 1 a PEN, vai na busca de garantir, esse afterplate, vamo ver Nissin, para a mira, para a mira, para a mira, para a mira, nossa, ele acerta o HS, mas não conecta no corredor, olha os jogadores ali pra região, boa Biguzeira, já começou bem, hein? Já começou bem, só que agora pode ser cobrado na saída, porque tem jogador justamente ali esperando, vem agora a passagem, o Chico acaba cobrando o primeiro e o segundo jogador também, terceira kill da Smoke, pra cima do NQZ, ele matou sem querer, ele matou sem ver ali o NQZ, garante agora uma situação bem mais difícil. O Rick não foi econômico, ele tinha feito uma mid compra no outro, e veio o armadão. Opa, Biguzeira conseguiu a primeira kill, e foi cobrado pelo JQM, né? E agora flashzinho ali, corredor, Kakarito tá numa posição complicada, porque ele tá meio all-in, né? Agora vim Smoke, Molotov pra segurar, enfim, agora sim, conseguiu o ponto de espaço, NQZ, acerta esse bom tiro pra cima do JQM, temos a vantagem numérica, 4 contra 3, vamo Brasil, vamo PEN! Tem que saber valorizar enquanto o Nissin agora joga pro outro lado, hein? Só que o Chico tá ligado, tá ligeiro, e sim, tem a vantagem do Pixel, mas não consegue essa aqui, o que seria round. Olha o Chico onde ele tá, mas daquela olhada, NQZ quase, ele coloca a mira, cobrado agora pelo Lux, fica no 2 contra 2, só que a C4 ainda não foi plantada. Chegada de mais um pelas costas, e esse daí é o perigo, é o Naoki agora jogando contra o Lux, que excelente disparo, vamo Lux! Quer abrir caixa de graça? Skin Club oferece isso para vocês, upando seu level no site, você ganha várias caixas para abrir todos os dias, quanto maior seu level, melhores são as caixas diárias gratuitas, não perde tempo, entre com o meu link na descrição. Do Capitão aí da PEN, a creche do Biguzeira, aparecendo por aqui, já tem... NQZ! Vamo que vamo, NQZ! No Varadero já pegando já o Sense. NQZ é muito bom, né? Jogava pela Legacy recentemente. Na 9Z, o que ele fazia era... Na 9Z também ele participou do Major, e agora o Nissin pegou o Chico, hein? Mais uma eliminação, mais um round, que vai ficando interessante. Veio até a troca do Jake e M, só que a gente agora já tá com bastante domínio desse bombe da A, e essa aqui é pra finalizar, hein? Essa aqui vai ir pra garantir o domínio do bombe, pra garantir o round, vamo que vamo, Brasil! 4 contra 2, C4 vai agora ser plantado aí na SZ. Tá todo mundo de AK, todo mundo de AK, né? Opa, abri ali, viu? Vamo lá! Quase, quase, quase o Cauês finalizou, e agora ele vai matar, né? Pro lado de lá, boa! Derrubou a WP, essa era aqui o que a gente queria, essa WP no chão, agora no Jake e M sozinho, contra 3, vem pra cima. Vamo que vamo, time, vamo tirar essa arma dele, acho que agora vale. Agora vale tirar essa última arma do Jake e M. Vai ali, muito receoso, muito precavido, e agora sim, pigozera, fecha! NQZ comemora, tá ali, essas 3 kills. É, pois é. Não, eles molaram também. Molaram aqui, molaram aqui. Tem cara aqui, é, foi ótimo. Molotov e boa, hein? Pra cima do estico, ele tem que sair daí agora. Vai fazer a abertura, cai, queima bastante, só que ainda assim consegue levar um jogador. Que cara chato esse estico, hein? Conseguiu a eliminação, mas ainda assim o domínio de bombe nosso. E a C4 agora pode ser plantada, vamo que vamo. É um 3 contra 3, talvez, se perder o primeiro jogador, já pense em guardar o time da Pex. É exatamente isso, ou pega uma kill rápida ou não vai. Cacanito tá ali no lado da Smoke, esse avanço é perigoso, o Lux faz a entrada, infiltrou. Ai meu Deus! E vamo ver, vai pegar todo mundo de costas, vamo lá Lux! É agora, é pra finalizar! Ai! Une o primeiro, mas acaba cobrado na sequência, ele quiser faz o seu, deixa a vantagem agora pras mãos da equipe da Pem. É um 2 contra 1, puxa a faca! E pior é que é assim mesmo, né? Começa a crachar os dados, entendeu? Enfim, vamo lá. Batida pelo meio, agora JQM pega o primeiro, mas é trocado pelo Biguzeira. Boa troca, hein? Ele tirou a mira, só que o Lux fez a passagem pro bombe. Ah! Respeitando, acaba tirando na hora, ainda assim consegue a virada. Pina Cacanito, pina pra cima do... Ou não, é pra cá mesmo? É pra rampa mesmo. Vamo ver, antecipação agora do Sense, ele consegue buscar o primeiro, vem agora na WP, NQZ finaliza. Sense agora na passagem, Biguzeira trabalhando muito bem pelo meio. E agora, resta apenas o Nauk. Pra B. Opa, JQM, a posição dele é boa, tem que tomar cuidado, vai tentando conectar ali o HS. Já tem formação agora, C4 sendo colocada no chão. É trabalho impressionante do NQZ de novo de WP. Punindo o JQM, agora tem que tomar cuidado com as costas. Vem chegando esse tipo por aqui. Acaba sendo esportado o level primeiro, comprando pelo Lux. Três contra três, ainda situação tensa. Cauês punha o avanço no meio da smoke. E agora a gente tem a vantagem numérica. Já tem formação dos dois últimos players chegando aqui pra base. Situação ainda tensa, só que mais controlada pra equipe brasileira. Tira a cara, valoriza, não precisa. Vocês sabem que eles estão tentando? Força eles a guardar. Se não der a cara... Ai, beleza, o Cauês pegou a kill. Mas se você não der a cara, os caras não conseguem pegar uma brecha pra ir pro round. Agora sim, já não tem mais tempo. Você obriga a guardar. Naoki vai avançando e a equipe brasileira, a equipe da PEN de novo, vem pra garantir o sexto ponto. Seis a quatro. E agora a gente não só entrou no jogo, mas a gente colocou... E olha o Kakanito nas costas. Esse é o perigo, hein? Vamos ver. Avançando pra cima do Nissin, consegue fechar. Fecha essa eliminação. Do outro lado o Biguzeira de novo aparecendo. Não é nenhuma surpresa. O Biguzeira pegando uma kill importante pra equipe da PEN. Quatro contra três. O avanço punido de novo pelo Bigu. Ele aparece. O Naoki pode levar um, mas tem que ser cobrado. Vamos ver. A passagem agora tá aí. A kill dele já veio. Vem na sequência. Agora o avanço do Biguzeira. Olha só o problema. Nissin faz a cobrança. Fica no dois contra um. Tem que saber valorizar. É apenas cinco segundos. Só cinco segundos. Ai, ai, ai. Vai clicando agora, colocando a C4 no chão. Vem pro avanço sense. Consegue colocar lá no chão. E agora fica nesse um x1. Vamos, Nissin. Vamos pra cima dele. Tá com cem por cento de vida. Situação complicada. Mais um Nissin. Bote no peito. E boa call aí. Boa intenção, né? Do sense de mudar isso. De jogar agressivo, né? No momento que precisava ali pra modificar e complicar um pouquinho a situação da PEN. Mas vamos lá. Essa é a Molotov, hein? Essa daí eu gosto. Vem um avanço pra cima. Naoki ele ainda pega dois. Aí não. Finaliza dois. O Naoki. E agora o NQZ de novo aparece na cobrança. Só que a vantagem agora passa pras mãos do time da PEC. Vem o Molotov pra tirar o jogador ali da região da cabecinha. Mais um Molotov agora um pouco mais avançada. E o Kakarito vai spamando na smoke. Acerta o NQZ. Agora complica o round. O Nissin ainda tenta, né? Mas tem pouco tempo. Pego de lado finalizado, então. Acaba não atrasando. Seis fez a passagem direto pro BOMB. Essa passagem agora acaba se formando. Bigozeira já leva dois. Aparece o call. Também pra derrubar. O Lux fecha os trabalhos do Chico aqui nesse pistol round. E a PEN tem quatro jogadores contra um. Vamos, minha PEN. Vamos pra cima. Mais uma menina só agora quem sabe pra fechar a conta. Lux. Pra mim, principalmente pelo fato de não terem feito utilitário de contenção. Porque aí não dá chance de infiltrar. Essa kill é que pode fazer falta. Sim, essa kill agora logo de início, né? Na smoke ainda. E aí, punido o Bigozeira numa tentativa de reação, né? Tentativa de responder de alguma maneira. Tá tudo certo. Acaba tomando essa kill. Vamos lá, Nissin. Eu confio em você. Vem agora a Molotov ali. Tabeladinha. Tem que tomar cuidado porque o Chico tá aqui, né? Na hora que o Chico levanta a cabeça, ele pega a kill. Ele vai, ele vai. Já viu a fome. Ele viu, mas o Chico também viu. Acaba eliminado o Nissin. E o round desandou. Agora é guardar. Não tem problema. Guarda essas duas M4 pro próximo round. E vamos que vamos. Ou aposta, né? Espera. Ainda não plantou? Espera um pouquinho no bombe. É. Não prendeu. Eu tenho certeza que eles fariam isso. Mas eu vou falar. Isso é uma impressão de muitos jogadores que acham que quando pegam a primeira kill, pensam em rodar imediato porque acham que os jogadores teleportam pro bundos. Isso daí é interessante pra gente, hein? 15 segundos no relógio. A abertura na mira. Cauês leva a melhor agora nesse começo. Os dois ficaram de costas. O Chico aparece pra derrubar os dois. Só que aí, Cacanito derruba o NQZ. Coloca a C4 no chão, no limite. E fica apenas o Nissin. Ele encontra todo mundo. Consegue essa primeira aqui. Pode fazer upgrade. E aí, quem sabe, temos ainda uma esperança. Temos a chance de garantir esse round. Vem pro avanço agora. Vai buscando informação e encurtar. Clica na C4. Chama. São os dois jogadores juntos. Na primeira abertura. Acaba tomando esse HS, mas não finaliza. Trabalha agora de granada pelo bombe da B. Olha só o timing. Cacanito. Ele não teve muita coragem. Tá sem confiança nenhuma. Cacanito. Aí o Nissin se aproveita e consegue essa eliminação. O Bicozeira fez uma passagem boa. Só que o JQM pode ter marotado, hein? Vamos ver. O avanço é excelente, Bico. É isso. Vamos pra cima. Ele viu. Ele viu. Bicozeira não viu, não. Não viu. Não viu, não. Meu Deus do céu. Eu achei que tinha visto. 4 contra 2. O JQM tá por aqui. Só que se ele recuar e fugir... Ele já fechou. Ele já fechou. Já tem agora um duelo sincero. 5 de HP. Ele tá de pé. Esse menino aí é um... encardido, né? O JQM. 15 segundos, Marcatinho. Tem que plantar agora a C4. Lux pega bastante vida, mas o NQC aparece tirando... Ai, meu Deus. E aí o spray do Lux. Encaixa, conecta. E a Pain volta a pontuar. Pix era todo de vantagem dele. Ele pegou ele e se reposicionou. Ele fechou. Ele fechou. Ah, mas agora ele jogou na confiança. É, agora ele ficou ali. Não pode criticar, né? Enquanto isso, o Cauês, bom o trabalho dele agora pegando o JQM. Molotov acaba finalizando. Fica nesse 3 contra 3. O bom B é deles, né, C? Nenhuma. De cor, não. Só de... É, cor é que eu gosto. Mas enfim, vamos lá. 3 contra 3. Chegada do Nissin é boa, hein? Pegou ali. Completamente desatisado o Sense. Mais uma, Nissin. Mais uma. Pra cima deles. Agora é só o Malky. Ele contra 3. Acaba explotando o jogador. Agora vem. Tem um avanço. Tem a cobertura. Tem smoke. Clica na C4. Chama atenção. Vamos lá, Brasil. Vamos, Pain. É um 2x1. NQZ tá com pouca vida. E o Biguzeiro tá ali pra trade. Faz o avanço. Então, juntou. Grita, Pain. Grita, NQZ. Vamos. A vantagem agora de dissipar é do Pigou. Agora ficou um pouquinho difícil, hein? Porque são dois jogadores ali naquela posição. Pede a flash. Pede a flash pra abertura. E o primeiro jogador vem agora pra buscar o primeiro e o segundo. Biguzeira de novo. Ele aparece. Pra cima do Chico. Pra cima do Sense. Agora já tem informação de mais dois. Tem informação que tá por ali. Já vem a cobertura do Nissin com a Smoke pra dar uma tranquilidade pro Biguzeira. A Pain consegue segurar esse contato. Nissin na Smoke. Derruba mais um. Cacanito tá no chão. Resta apenas o Nauk com 59 de vida contra quatro brasileiros. Ele impune o Nissin. Tem que tomar cuidado. Não pode vacilar mais nas costas. Aparece pra fechar. O Bomb da BS que tá sendo marcado de maneira mais safe, né? Mais lá de trás. É, mas são dois jogadores. Porque o Nissin, ele rotaciona muito rápido. Olha aí o Info que já tem o Cauê. Olha o Cauê. Daqui, meu querido Marcato. Ele já sabe. Ainda apure mais um jogador. Agora a Nauk tá no chão. É um cinco contra dois. Vamos, Pain. Pra fechar. É agora lá pelo meio. Mais um jogador no chão. Cacanito eliminado. E um JQM. Vai de base. A Pain traz a primeira vitória brasileira no Major. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve. Deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo, vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou, fui. E aí E aí E aí E aí E aí